Bate, 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 bate Hoje a noite é bela, vamos a capela Sobre a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai ao Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, alegra, soltar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, alegra, soltar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a capela Sobre a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai ao Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, alegra, soltar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, alegra, soltar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar